COCORICÓ O velho cacique já dizia Tem coisas que a gente sabe Não sabe que sabe O índio andou pelo Brasil Deu nome pra tudo que ele viu Se o índio deu nome, tá dado Se o índio falou, tá falado Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado Chacoalho, 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 chacoalho Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar Chacoalho, 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 chacoalho Que o índio vai falar Jabuticaba, caju, maracujá Pipoca, mandioca, abacaxi É tudo tupi, tupi-guarani Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jibóia, tá Tu, 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 tu É tudo tupi, tupi-guarani Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui Jabuti, jacaré Jacaré, jacaré Quem sabe o que é que é Aquele que olha de lado É ou não é Se o índio falou, tá falado Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó Paraná, Paraíba, Fernambuco, Piauí Jundiaí, Urubi, Curitiba, Parati É tudo tupi-guarani Putantã, Tremembé, tatuapé, tatuapé Tatuapé, tatuapé Quem sabe o que é que é Caminho do tatu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Todo mundo tem um pouco de índio Dentro de si, dentro de si Todo mundo fala a língua de índio Tupi-guarani, Tupi-guarani É ou, é ou É ou, é ou O que é valuable? É ou, é o que é o que foi? A oportunidade de pesquisar Música 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 Obrigado.